Você tinha tudo pra tá aqui A frase que eu posto O bom dia quando eu acordo Mas escolheu ser só uma canção Que toca pra lembrar da gente Cheiro do perfume no inconsciente Um beijo perdido procurado por nós dois É, eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade É, eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Não passou de chuva de verão No fim de tarde Você tinha tudo pra tá aqui Ser o meu motivo pra sorrir A parte mais bonita dos meus sonhos A pessoa do lado da foto A razão da frase que eu posto O bom dia quando eu acordo Mas escolheu ser só uma canção Que toca pra lembrar da gente Cheiro do perfume no inconsciente Um beijo perdido procurado por nós dois É, eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade É, eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Não passou de chuva de verão No fim de tarde No fim de tarde Minha saudade É furacão